Bom dia senhor. Bom dia. Carregando areia? Não, fazendo farofa. Acabou o garra, Renato? Não, vim trazer ele pra pegar um som. Tá. É da nona, hein? Não, é maconha. Tudo bom? Tá varrendo, é? Não, tô cojando. Sabi não, tá varrendo, é? Não, porra, tô remando aqui, ó. Tô remando, tá rendão. Ei, você tá limpando aí? Não, tô cojando. Tá vendendo abacaxi aí, moça? Não, louco, tô vendendo manga. Cheio de macarrão. Tá fazendo macarrão, irmão? Não, tô cojando ninhoca. Ei, gado, tá espancando aí? Olha a miséria, eu tô espancando. Não, tô na praia, olha. Olha a minha praia, olha. Ô moço, o que aconteceu? O caminhão tomou? Não, ele tava cansado da viagem, deitou pra descansar. Tá varrendo a rua, né, senhora? Não, eu tô pensando no meio fio. Essa rua aqui, ela vai pro centro? Não, ela não vai pro centro, não. Lá na frente, você vai chegar lá no centro. É, mas a senhora falou que essa rua daqui não vai pro centro. Com certeza, né, meu filho? Quem vai pro centro é você, não é a rua. Pai, o senhor tá lavando o carro, é? Não, eu tô sujando, você não tá vendo, não? Bom dia, galera do WhatsApp. Não, bom dia, galera do WhatsApp. Então tem dinheiro, né? Fala. Bom dia, galera do WhatsApp. Não, fala alto, alto. Vai tomando seu rato. Vai tomando seu rato. Obrigado.